Olá, hoje eu te convido a fazer uma leitura um pouco diferente. Nesta leitura aqui eu não vou soletrar a palavra, eu vou apenas ler o texto e você vai acompanhar comigo. E outra novidade é porque esse texto, ele foi retirado da Bíblia Sagrada. Vamos lá então, olha, o título desse texto é A Família de Jesus. Está lá no livro de Lucas, capítulo de número 7, do versículo 19 ao 21. Vamos conhecer A Família de Jesus e ao mesmo tempo vamos aprender a ler a Bíblia. Vamos lá então. Eu vou ler com passada palavra por palavra. E foram ter com ele sua mãe e seus irmãos e não podiam aproximar-se dele por causa da multidão. E foi lhe dito, estão lá fora tua mãe e teus irmãos, que querem ver-te. Mas, respondendo ele, disse-lhes, minha mãe e meus irmãos são aqueles que ouvem a palavra de Deus e a executam. Então, está aqui um texto maravilhoso, retirado da Bíblia Sagrada, certo? Você entendeu esse texto? Você entendeu o que Jesus quer dizer? Olha, veja bem, vamos ter uma paciênciazinha que eu vou usar aqui um minutinho para me explicar para você. Olha, veja bem, Jesus estava em uma reunião tratando das coisas de Deus. De repente, seus pais, seus irmãos, seus familiares foram o procurar. Só que ele não podia atender no momento porque eles estavam, provavelmente, pregando a palavra de Deus ali para aquelas outras pessoas. Então, o que foi que Jesus fez? Ele estendeu as suas mãos sobre os discípulos e disse assim, ó, minha mãe e meus irmãos são aqueles que ouvem a palavra de Deus e a executa. Então, Jesus estava falando de uma família espiritual, uma família que um dia vai morar nos céus. Então, para que nós possamos fazer parte da família espiritual de Jesus, aquela família que um dia vai para o céu, nós precisamos cumprir dois requisitos. Está aqui, olha, a primeira coisa é ouvir a palavra de Deus. Nós temos que ouvir a palavra, assim como vocês estão ouvindo aí. Mas só que não basta somente ouvir, nós temos que executar. Tudo aquilo que nós pregamos, que nós falamos sobre a Bíblia, nós temos que colocar em prática. Por exemplo, se eu falo, se a Bíblia fala que nós devemos amar, então nós devemos cumprir esse mandamento, amar as pessoas. Se a Bíblia diz que nós não podemos furtar ou roubar, nós não vamos fazer isso. Ou seja, em resumo, nós temos que ouvir e também cumprir a palavra de Deus. Tá? Cumprir todas as ordens, todos os mandamentos divinos. Nós fazendo isso, consequentemente, faremos parte da família de Jesus, que um dia vai morar eternamente com ele nas mações celestiais. Tá bom? Se você gostou do vídeo, deixa o seu like, deixa o seu comentário, compartilhe este vídeo para com outras pessoas. E quero te convidar a assistir o próximo vídeo, que muito, mas muito em breve eu estarei postando aqui. Um abraço do Ti Cláudio e até o próximo vídeo, querendo Deus! Tchau!